Olá, primeiro vídeo de 2024, novamente no aeroporto, já é recorrente isto, vamos até Birmingham para o Autosport 2024, onde é uma feira automóvel para profissionais, vamos lá estar com a Sunok, e vamos ver o resto dos produtos que temos por lá, por isso fiquem por aí, que vai ter lá muita coisinha gira para se ver, e pronto, e vamos fazer uma viagem, até já. Um carro que eu não estava a contar a ver, e já logo de entrada está aqui, são dois, eu vou-vos mostrar porque é mais fácil mostrar que falar. Aquilo é o Pro-Drive P25, é um protótipo da Suaru, da Pro-Drive neste caso, mas o gajo não sabe se quer para o carro trabalhar, não mexe. Amigo, deixa quem sabe, eu tenho Suaru, vou aí ligar-te também. E depois temos aqui o carro de CanBlock usado no Gymkana 4, ou 5 já não me lembro, mas é épico, é épico ver isto. E depois estamos ali, NASCARs, Fórmula 1, os nossos fostas, mas já vem. Tipo, é... sem palavras. Tanto um como outro, porque ela é... que é um rabo, mas... lindíssimo. Os gráficos, como a luz aparece, estão a ver ali, estes gráficos, com flash e tudo, é lindíssimo este carro. Aqui depois temos aqueles drags, castratos de drag, eu já vos vou mostrar. Isto é um 1.9 da McLaren V12, é... abismal. Na subida em Goldwood foi fenomenal. Possivelmente uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida. Só é isto, é isto. Estão supercharts, dois supercharts, dois motores V12 Rolls Royce de avião. Nossa, e este é um Twin V8, com um Twin supercharts também. Neste caso, não é? Tenho dois supercharts. E para os meninos das... das PDs que acham candomblé, olha aí. Este sim. Ridículo. Este pano é quase do meu tamanho. Isto é do género. Cavalos. Sim. Todos. Torque. Sim. Tudo. Queixa de um motor passa para o outro, depois passa para o veio. É um... Engenharia muito brava aqui. Sempre tive curiosidade para saber como é que eles ligam dois motores a uma caixa só. Mas já percebi. Veio deste lado liga daquele, daquele é que vai para o meio. E o gajo está no meio das pernas. Tem aqui uma bomba. Para avançar e para retardar o avanço. Não sei quantos cabalos tu faz, mas todos. É mesmo aquela definição de cabalos. Sim. No carro do Baxi. Eu este carro ainda não percebi. Se ele vai fazer FD com ele. Se será para... Fazer na Europa. Ainda não percebi. Mas quando tiver com ele eu vou tentar perceber. E aqui está o carro do Baxi Boy e ali James Dean. Logo assim só por aquelas costas. Ao lado do carro do Drift temos a Navara com motor GTR. Dois turbos clocked que é para se serem os dois direitinhos para aqui. É algo absurdo. Que ele pegou no GTR e meteu tudo aqui. O GTR que ele tem de Drift. Ele meteu um LSX. Turbo. E tudo do GTR. Meteu aqui. Pois aqui temos. Espetacular. Drift RC. Está ali Zé. GTR. Este deve ser tipo um GTR special aqui. Dois, três, dois, quatro. Midnight Purple. São Tremlocos. Que vontade. Algo que este é de Colombo. Este é de Assudo. Presumo que se pode pegar. Presumo que vou pegar. Uhum. Outro time attack. Nós vamos chegar aqui à minha praia. Chaser. Um V8 com tudo. Um super chaser. Os meus meninos. Ei. Carro mais lindo. Carro mais lindo. Meu Deus. Tirar ideias. Spy. E eu estou para o compresso de painéis. Por isso. Sweeps. Alguém já teve ideias de cá. Eu vou ter que vir aqui. Após temos o Mark II. Familiar. Não é? Alçante. Vamos ter que ver estas fotografias. Lindíssimo. Olá. O que tem que ver. Sim. As ideias estão a fluir. Estes caras de Colombo não são gigantescos. Gosto mais destas jantos. Isto é absurdo. É que são absolutamente gigantescos. Tipo. Não consigo expressar. E o tamanho da pata também. É absolutamente absurdo. Pronto. É bom. Estava difícil. Mas encontrei mais. A Associação. A Ilford Outer do Bicho. Boas almoçadas ali. O Bicho São Muzernos agora também está a fazer. Dispensões. Além de caixas discenciais. Evo 9. M3. Carretos direitos. Basicamente é uma G-Trag normal. Mas com carretos direitos. Oh. Caralho. Vou pô-la na mala já. Acaba a tomar lá no sucesso. Bora ver o que eu cá sei. Mas temos as 6 velocidades. 4, 5 e 6. Nossa. O carro é lindíssimo. Para quem gosta de estar no ataque como eu. Na altura que havia também ataque em Portugal. Eu cheguei a correr. Isto é uma pata 10J à frente. Em termos de aerodinâmico. É uma cena absurda. O gajo está assentado no banco de trás. Isto é o pináculo dos carros de circuito. Neste caso está no ataque. Porque vale tudo. Não está no ataque. Se acham que o vosso spoiler é muito grande. Se não estão bem a ver o tamanho. Existe. É absurdo. O long force que isto está a fazer. Deve ser uma cena. Quase como os LMPs. O gripe disto deve fazer doer o pescoço. Mas temos aqui o cantinho dos riquinhos. Temos aqui o meu Lamborghini. Sterato. Acho que é assim que se pronuncia. Sterato. Exatamente. Depois que é que temos aqui cenas diferentes. Diferentes aos giros neste caso. Não é só em DVD. Mais um McLarenzinho. Este também é McLaren. Não se esqueçam. O SLR é McLaren. Olha. Bom. Falando em Time Attack. Não sei se este é o NSX. Isto também está. Aqui o carro Leandoran. Que foi roubado há dias. Mas apareceu. Não sei até que ponto foi um pobre satisitante. Não é? O carro foi roubado de um outro lado. Juntamente com mais olhos de carro. Mas apareceu. E agora é o que parei aqui no Evolution. Boost Settings. Quanto? 3.2 Assim como que é um cara de coisa, está mesmo tortinho, este carro é do Missa J.J.W., ou J.W.W. em este caso, acho que tem coleções e coleções, vocês sabem quem é. Ver tecnologia de motorsport de ponta é outra coisa, quando vemos que as Westgate são controladas eletronicamente, quando as próprias fichas é tudo MIL-spec, MIL-AD-MILITARY, os militares aqui inventaram as tecnologias, quando tens um motor V6 para carros de TLM, tudo BIL-AT, tudo 4 embreagens em carbono, super pequeninas, da Tilton, é absurdo. Estava a perceber se este motor era baseado em alguma coisa, mas não estou a conseguir ver nada, ou seja, este deve ser um motor de motorsport deles. Nós nem assim o Massa também temos estes, assim. Estes patos são muito fixos para se conjugar com os menos... E depois já é mais virado para a malta da performance. É um ano-mestre do PD, que lhe puxa. Cores para os intercoolers. Há uma malta do Drift Seeky, que é uma marca americana. Vibrant. Os caras têm aqui umas coisas engraçadas. Aqui um turbo aberto, para se perceber o funcionamento do billet, dos rolamentos. E aí está, porque aqui é um 4 retorços, macho, macho. O que se fala? 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 Travadeiras, menino As embreagens Está bem Que pinta Não sei se vocês seguem o Mark Armstrong Ele fez vídeos deste carro também no canal dele Ah que problema Olha já lhe meteu as luzes finalmente Escapa em Titânia A sair do turbo logo ali Aqui a Galavaredas como se o houvesse amanhã Muito bom Os carros de Time Attack aqui estão muito bem representados Estão muito, 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 muito bem representados Sim Mais um carro com uma boníssima aerodinâmica Estamos a falar de níveis de preparação De GT4 Acho que cá passa aqui no meio Para ter um Um fundo plano Provavelmente Mas aí está BRZ Está aqui umas horas de envelope Provavelmente O prospecto Jesus E eu que estou lá a fazer o escritório agora Meu menino Ficava lá tão bem O gaming não digo Mas o boriforio ficou Tadinha Tadinha Hoje foi feita a apresentação Do novo Ford Puma Da M Sport Para a WRC Nesta ano Para caso Gosto bastante do delivery Nice E aí Porque estou um bocado mais preocupada E aí É assim Eu ainda não filmei muito Porque estou um bocado mais preocupada E aí em falar com pessoas, em falar com empresas, mas vou-vos tentar mostrar mais um bocadinho isto tem uma dimensão enorme, vocês me tomem a ver, é enorme e vou tentar fazer uma filmagem mais corrida para vocês verem mais coisas também, mas acho que vou mostrar umas coisas engraçadas. Tchau! 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 O vermelho com os jantes brancas. O que é que há a pedra de errado? Nada! Aqueles que me conhecem há muitos anos sabem que o meu carro, o meu Corolla já teve um autocolante destes. Eles na altura tinham-me oferecido uma linha de escape completa para o carro quando andavam no Time Attack e o Paul, na altura da Job Speed, fazia parte também do Copirato do Cell Drift, e a gente ajudava-nos, então era uma boa relação. Chassis muito parecidos e nada a ver. Mark II, tem a mesma frente de um Lexus IS 200, o Chaser também é parecido mas não tem nada a ver, é sempre assim esta história. Não confundo um Chaser com um Mark II, diferente. A saga dos japoneses continua. Eu não sou o maior fan de óticas completamente de cristal num 34. Acho que fica meio meh. Mas este está delicioso. Muita, muita, muita peça em Cadillac. E um GTRzinho de corrida que correu originalmente. Não é da agora, já é um carro antigo. Oious fica assim, amarelo. O Case estava bem fofinho. Mais uma Machine Time Attack. Mas anda na estrada. Vocês esquecem se os Cases aqui podem andar na estrada assim. 40 paus, vais dar uma volta neste carro Podes conduzir-lo, 40 paus Depois aqui temos os maninhos do Drift RC E aí, vamos fazer essa leite, o choque da nova coisa de todos Olha a leite Além de estarem bonitos, os gaios são... Vou fazer aqui uma entrada Eica Tá engraçado Sem dúvida tá engraçado Aqui uma empresa que está a fazer car rap Uma cor interessante Só que lá está, é rap, não é pintura Pintura SF90 Tá bem, noite Depois deste lado, temos mais coisas aqui Se vocês seguem o Matamostrão no YouTube Ele certamente vai estar a mostrar mais um carro Que vai fazer Como fez esse Lamborghini Fez a Audi RS6 Fez Tem ali o Austin Martin Austin Martin não, desculpa Ele também fez o Austin Martin, mas tem ali o McLaren 45% McLaren Aqui Tem aqui Tem aqui Aquela vista em geral, como está aqui A feira Aqui mais um bocado da parte de carros de show Mais um GTR Um GTRS Acho que é um GTRS Acho que é um GTRS Mas tem cor bom de todo Católico Tem aqui muita coisa Bastante, bastante, bastante interessante No Marlinho O Rock and Bunny Está bem bonito Este aqui Temos aqui novamente o carro do Bagzi E o Bagzi está ali Só que ele está agora a falar Ontem já estamos a falar sobre uns assuntos Que depois vocês pessoalmente vão saber aí em Portugal Mas pronto Um carro raríssimo Um canhão tremendo Que muito pouca gente está a olhar para ele Que ele está aqui meio escondido É este Ford RS200 Um carro que foi feito para o Grupo B Mas que este foi transformado em Hellclaim barra Time Attack Este carro é do Liam Dorn Eu acho que já expliquei Um piloto de Rallycross E este carro Há dias Este Aquele carro Foram roubados Juntamente com outro Que ele tinha no outro lado Acho que já expliquei isto no anterior momento do vídeo Mas pronto Estou agora a fazer uma voltinha a pé Por aqui Este carro é o carro do Eldrift É um M3 Que ele converteu para drift Para brincar E este é o 45% do McLaren 720S Do Lá está mostrar Outra coisa que nós Infelizmente Ou felizmente Não sei Aqui é uma praga Mas Infelizmente em Portugal não temos muito São os Fox RS E STs Isto são grandes máquinas Mas aqui é uma praga Porque são relativamente acessíveis Então o pessoal até estraga Este aqui é um revendedor da Mount Tune Pogou no catálogo e disputou todo aqui também Está aqui uma mistura de race com car show Não está Engraçado seriam Mais uma vez Eu não sou o maior amante do BMW Mas Eu não consigo gostar desta frente Parece 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 aquela personagem da idade do gelo Sida Não consigo Parece que tem os olhos super espaçados Se bem que com estes kits Está mais aceitável Tem bastante carbono O fitment está na hora O interior Muito bom Com um rolo de queijo A boa jante Advan Um alerãozinho Alerãozinho Mas mesmo assim Olho para aquela frente E não consigo Eu aceito o acima Não consigo gostar ainda Mas pronto São gostos Isso não se pode discutir Para mim Vai levar Carro do salão Um acosuca Ou acosuca Como queiram chamar Uma jota a nave Só lhe faltavam as abas a frio Climate �io Elas Estou 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 Suste Estou Como isto é uma feira de motosport, tem muitas coisas, muitas coisas mesmo para o motosport, para trelados, tem óleos, pneus, combustíveis, obviamente, tem muita coisa. Tem as empresas a apresentar novos modelos de material existente, ou coisas novas, tecnologias novas, apenas a tentar vender o produto, mostrar o produto. Como hoje em dia o motosport também é os e-games, ou e-sports, neste caso, temos bastantes simuladores, bastante marcas simuladores, carros de rally, o British Rally Championship, um ex-Collin McRae, pá, é a perfeição. Há simuladores aqui, também um bocado para o TCR neste caso, desculpem, para as pessoas também ter um bocado aquela experiência do que é que é, os carros de TCR. Muito material para venda, fatos de proteção, capacetes, muita coisa, obviamente. Depois esta é a parte da engenharia. Vamos ter empresas de caixas sequenciais, a Sadeb, que é uma das melhores marcas de caixa todo mundo. Isto tem aqui uns carros a pilhas. Um Bentley, que vocês fizeram o carro todo e depois o orçamento ficou curto e há que meter umas Japan Racing, pá, meu amigo, são rollers. aqui uma empresa de produtos também, proteção, a concorrência, a Link também trouxe aqui, está aqui em força. A ARO, as espécieas cambotas, aquelas bielas gigantescas, estão daquela, não faço ideia que a ARO é o motor. ARP, já a gente conhece os parafusos ARP, mas podem ser um sogro, são longos que dói. O ARP faz várias coisas.